Bem-vindo ao canal doce de banana com suco de laranja sem adição de açúcar Ingredientes 8 bananas na mica madura 1 xícara de suco de laranja Canela em pau a gosto Primeiro passo, vamos fatiar todas as bananas Coloque a banana no liquidificador O suco de laranja E leve para bater Durante 3 minutos Coloque em uma panela E leve para cozinhar durante 20 minutos até desprender do fundo da panela Não pare de mexer, sempre mexendo dos lados, no meio Para não queimar o doce Isso é muito importante Fogo médio Após 10 minutos que está no fogo doce Continue mexendo Acrescente a canela E continue mexendo Canela em pau Olha que a consistência dele está um pouco mais firme Vai reduzir mais Mais 10 minutos de cozimento no fogo Finalizando o doce Esse é o ponto do doce Você vai ver o fundo da panela Você passa a colher Quando você fizer assim e sair tanto dos lados como no meio O ponto do doce está bom E outra coisa para você ver o doce é esse aqui Essa consistência Ele começa a pingar pouco Então vamos desligar o fogo Que já deu o ponto do doce E vamos colocar em uma travessa Quando esfriar, sirva com torrada Sirva com biscoito Como sobremesa não monto Curta o nosso vídeo Se inscreva no canal Os Kituts da Dona Benê Obrigado a todos